Bom, hoje, né, gravação do nosso DVD de 25 anos, acústico com a Camerata Florianópolis. Sem dúvida o que representa isso é um presente que a gente se dá, um presente que a gente se dá, eu acho que um presente que estamos também recebendo do público, porque a gente conseguiu lotar quatro sessões, fazer quatro sessões, né, e mais um presente também porque o que a Camerata colocou nas nossas músicas, a forma com que a gente está tocando as nossas músicas para poder receber a Camerata e a forma com que eles estão tratando as nossas músicas é realmente um presente especial, eu acho que leva a nossa música para um outro patamar, para um outro nível, para uma outra galera também, acredito eu. 25 anos de Das Aranhas, 23 anos de Camerata, quase meio século de música catarinense, é uma honra para mim e para o pessoal do Das Aranhas. Está comemorando 25 anos em ação, sem parar, né, o Das Aranhas nunca parou de trabalhar nesses 25 anos, acho que isso é um marco histórico na música autoral catarinense, então para mim é muito importante, assim, poder estar vivendo esse momento com as pessoas que eu amo, com os amigos que eu gosto e fazendo aquilo que eu gosto, me sinto realmente realizado, assim, realizado vendo a minha empresa, a minha banda, a minha música chegando nas pessoas de uma forma tão legal e trazendo uma resposta para mim tão bonita e tão positiva. É uma vida dedicada à música, né, tanto para nós que passamos, às vezes, mais tempo na estrada com os músicos, né, dividindo palcos e tal, do que com a própria família em casa. Mas hoje eles estarão aqui com a gente, comemorando, porque essa vitória, essa conquista é deles também, sem a família, as famílias não estaríamos aqui. O nosso TV de acústico é Volta às Origens, né, porque tudo que tu começa na música, na composição, tu começa com voz e violão, né, e aí quando tu tem a oportunidade de botar a banda para tocar acústico e ter o suporte de uma camerata como a de Florianópolis, então tu consegue, vamos dizer, alcançar a excelência naquilo que tu deseja como resultado final para toda discografia, né. Tu escolhe as músicas que a gente acha que tem mais afinidade, consegue botar essa roupa bonita acústica nela. E no caso do Das Aranhas, tem o violino, e o violino tem essa linguagem já do erudito, né, do clássico, né, então tu vê que junta coisa boa com coisa boa. É a materialização da forma mais natural da música do Das Aranhas. O Das Aranhas, para mim, é minha família, né, cara. A gente ficou aqui, eu tenho o décimo ano de banda agora, e são as pessoas que, disparado, eu passo mais tempo da minha vida, assim, né. É muito legal, é muito importante para mim, eu tenho aprendido muito, tem sido muito legal para mim passar esse tempo com essas pessoas. a nível artístico, tem sido muito importante, musical, e principalmente a nível humano, né, porque a questão da convivência é uma coisa que a gente vai ampliando, vai aprendendo muito, né, conforme a gente convive, passa situações, então, para mim, hoje o Das Aranhas é a minha família. A gente está aqui porque existe um público, a gente costuma dizer que nós não temos fãs, nós temos torcida. Então, o Das Aranhas, primeiro, ele é grato a toda essa galera que vem seguindo a gente, que vem apoiando a gente, dando esse suporte, né. O Das Aranhas é grato a toda essa galera que vem seguindo a gente, que vem apoiando a gente, dando esse suporte, né. poder participar desse momento do Das Aranhas, poder participar desse formato, onde eu vejo a banda tendo que se reinventar, né, tendo que reconstruir arranjos para músicas já consagradas, digamos assim. E a participação da Camerata nesse processo é um do Zago, né, também, com esses arranjos sensacionais. Eu acho que é um aprendizado para todo mundo. Eu fico emocionado no palco, é o que eu posso dizer para vocês. Muito gratificante mergulhar no universo, conhecer coisas novas e aprender a trazer coisas novas e transmitir isso para o universo da orquestra. Então, esse meu papel, eu acho um barato fazer. O desafio é continuar sendo o Das Aranhas, sendo fiel ao Das Aranhas, trazer a nobreza da orquestra, aquela grandiosidade. Num break da banda, a orquestra entra fazendo, fazendo, às vezes, uma novidade ali, fazendo um acorde, dizemos. Pô, eu acho que eu sou o maestro mais feliz do mundo, né. É. Tocar com os músicos desses da Camerata aí, das Aranhas, imagina, das Aranhas. Tantos anos, né, acompanhando a carreira de vocês, sempre admirando, orgulhando de fora, né, curtindo pra caramba, sendo fã de vocês também. Pô, e a arte de junta aqui? Pô, eu sou a maestro mais feliz do mundo. É isso aí. Super festa, né? Quatro noites, SIC, todas as sessões lotadas, fantástico. É, a companhia da Camerata, junto com a gente, não podia ter maneira melhor de comemorar a data e o aniversário, né. feliz da vida e eu acredito que o nosso público pode esperar um grande produto, porque tá sendo sensacional fazer esse trabalho. essa é a curti-ceira, entendeu? Das Aranhas na minha vida, cara, é o que ele representa na vida dos outros. Nada mais reflete a minha importância do que ver as pessoas cantando as músicas que a gente cria, que a gente toca. Então, nada me toca mais emocionalmente quando eu vejo as pessoas cantando e dizendo que a nossa música faz parte da história da vida dela. Pra mim, o Das Aranhas é uma fábrica de arte. Acho que a gente se juntou pra fazer som, pra fazer música, porque a música já existia em cada um. Natural como é em qualquer banda, em qualquer fábrica de arte, eu diria assim, né. Bom, o Das Aranhas é tudo na minha vida, né. Música é tudo na minha vida. É o que me faz sentir feliz, é o que move minhas células, é o que me deixa vivo, das aranhas. Foi transferência e transmissão de tudo que há de melhor nas pessoas. Todas as células que estavam aqui dentro hoje do Seeking conseguiram realmente fazer acontecer pra mim a noite mais importante da minha vida. Beijão, raça. Música 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 Música